A Copa Piauí começou com um verdadeiro clássico. O primeiro jogo da competição aconteceu em Piripiri, no estádio Itacoatiara. O 4 de julho foi surpreendido logo aos 15 minutos do primeiro tempo. De cuca legal, depois do escanteio, o estrante Eduardo faz o primeiro do Flamengo. O 4 de julho, depois do gol sofrido, foi ao ataque, mas não conseguia concluir as jogadas em gols. Com o placar final de 1 a 0 no primeiro tempo, o 4 de julho foi para o tudo ou nada no segundo tempo. Mas quem levava perigo mesmo era o ataque rubro-negro. E com Darlan, o Flamengo chegou a ampliar, mas a arbitragem marcava o impedimento do ataque rubro-negro. Então o Flamengo foi ao ataque e com Fabinho, aos 26 minutos do segundo tempo, faz o segundo gol do time rubro-negro. Com o placar final de 2 a 0 para o Flamengo, a noite foi um dos estreantes, o zagueiro Eduardo e o atacante Fabinho, que marcaram os dois gols da vitória rubro-negra. Graças a Deus eu tive essa oportunidade de fazer o gol, poder ajudar a minha equipe a sair com a vitória. E daqui para frente vamos trabalhar firme e forte para nós conquistarmos o seu objetivo, que é ser campeão. Espero fazer mais gols nas próximas partidas e ajudar a equipe do Flamengo em busca desse título que eles mais querem. Para o técnico Paulo Ricardo Moroni, o time rubro-negro fez uma boa estreia com um time difícil. Excelente estreia, acho que dar uma vitória contra o quadro de julho na sua casa é fundamental para quem quer almejar chegar na frente. Então nós vemos um passo muito importante, é uma competição curta, é um candidato direto, a equipe esteve bem, a gente gostou, dá para fazer com que ela tenha um crescimento maior. E essa vitória fora de casa vai dar uma moral ao jogador, vai dar uma confiança maior e essa confiança vai fazer com que essa equipe jogue mais ainda.